O que é a festa de um vaqueiro que dá com dor é de fato Veio a turma de barbalha que nunca quebrou um prato Lá de cara iria sonhar vaqueiro amando o crato Isso aqui é um retrato da cultura do sertão Cavalgada em Juazeiro, Padre Cício Romão Quem vier assistir ela fica cheio de emoção Com fé em Deus de Abraão, deixa um apoio em primeiro Nessa grande cavalgada desse povo pioneiro Na terra de Padre Cício, coração de Juazeiro Eu oi Abraça os cavaleiros e as amazonas também Que é montada em seus cavalos, pra elas dou nota 100 E quem tiver na cavalgada, nossos sinceros parabéns Pra essa turma nota 100 No apoio do vaqueiro Agradecendo a equipe, esse povo pioneiro Viva Deus, viva a cultura e o povo de Juazeiro Hoje aqui em Juazeiro eu canto com emoção Ao lado do companheiro defendendo a tradição Em Juazeiro do Norte a terra da oração Eu oi Pois fica meu abração Com amor, com alegria Pra toda sertanejada Hoje aqui nesse dia É Ciso e Chico, Justino O rito da poesia Eu oi Já cantei na Bahia Já rodei muito com você Criança adolescente Já paga meu Deus Eu oi Obrigado por assistir.